Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um bolo com o tema Mickey Baby. É um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, massa branca, recheio de doce de leite. Como eu falei, esse tema é um tema do Mickey Baby. Eu fui dar uma pesquisada na internet, eu só tinha achado Mickey Baby da cor azul, azul e branco. E a cliente não queria azul e branco, ela queria amarelo e vermelho, né? Que são as cores do Mickey mesmo, né? Mas ela queria o Mickey Baby com as cores do Mickey mesmo, né? Assim. Então, eu segui aí essa ideia e eu fiz essa decoração inspirada em um bolo azul e branco, tá? Mas nessas cores amarelo e vermelho. O amarelo que eu utilizei foi o amarelo damasco, tá? Gente, eu tô limpando aí, mas nem precisava, né? Porque vocês estão vendo aí que eu vou fazer, né? Vou preencher aí o bolo todo de chantilly. Eu nem precisava limpar, mas eu sou neurótica de limpar a base de bolo. Eu acho que vocês já repararam disso já. Então, assim, desconsiderem aí os excessos de limpeza aí, mas é coisa minha, né? Base, eu tenho o neurótico de limpar a base de bolo. Mas vamos lá. Vou preenchendo aí, tá? Eu fiz a pré-camada. Pré-camada é importante pra fazer, né? Às vezes eu não faço, eu assumo que eu tô errada. Porque o ideal mesmo, gente, a gente fazer essa pré-camada, fazer essa blindagenzinha do bolo pra não correr o risco das migalhinhas do bolo ou sujar o seu chantilly que você tá aí, né? Que você tá aí decorando. Então, essa pré-camada segura as tuas migalhinhas do seu bolo e não deixa sujar, entre aspas, aí o seu chantilly na hora que você for decorar, tá? Então, vamos lá. Preenchi aí, peguei a minha espátula, espátula decorativa. Essa espátula é bem baratinha, né? Já falei aqui também algumas vezes, né? A gente compra em lojas de confeitaria, super fácil achar. Então, assim, e barato, tá? Ele é muito útil, muito prático, muito barato, assim. Então, assim, eu aconselho vocês sempre terem em casa essas espátulazinhas que elas quebram um galho enorme. Então, eu vou aplicando aí, né? Eu acho que eu falei com vocês, né? Que esse chantilly é um chantininho, né? Estabilizado com papel aclice real e eu tingi com amarelo damasco, tá bom? Então, eu já fiz o meu trabalho na lateral. Agora eu vou aí passando a minha espátula. Tô aí cuidando das quinas, né? É muito importante também a gente cuidar das quinas, deixar ela bem retinha. Tô conseguindo, né? Assim, eu falo assim, mas não é fácil. Fazer uma quina aí exige muito treino, muita prática. Eu falo isso por experiência própria. Mas, assim, é sempre bom, né? A gente comentar, assim, e dizer o quanto que é importante, né? A gente cuidar das quinas, porque realmente dá toda a diferença aí no bolo, tá? Então, é isso, tá? E aí eu faço assim, gente. Eu passo, né? Cuido aí das quinas, depois passo a espátula de novo pra tirar aquele excesso, né? Que fica, aí eu vou e aliso de novo e o resultado fica bem legal, tá vendo? E agora sim, tem que limpar a base, né? Limpar bem direitinho, que agora sim, realmente vai precisar que ele fique bem limpinho pra eu fazer o próximo passo, tá? É... Cuidando aí de tudo, deixando bem limpinho, verificando se tá tudo ok, pra eu já ir partindo pro próximo passo. Eu agora, eu vou tingir e vou fazer umas rosetinhas... Não é rosetinhas, é um... Tipo um... Tá vendo? Um trabalhozinho, um espiral... É... Eu não sei dizer essa técnica, gente. Me deu um... Não sei não, eu esqueci completamente o nome. Mas é tipo fazer uma molinha, né? Aí em cima do bolo. A gente faz muito essa técnica assim, chantilly, né? Fazer esse trabalhozinho aí. É... E no bolo de inspiração, ele tava meio pro lado, tá? Então, assim, vocês tão vendo que eu tô puxando um pouquinho pro lado? É proposital, tá? Mas também não é completamente deitado. É como se fosse mais ou menos para diagonal, né? Então, é isso que eu tô fazendo. Tô respeitando aí bem o que tava lá no bolo de inspiração. Esse chantilly, é... Ele é o vermelho morango. É... E o bico que eu tô utilizando é o bico 20 da Wilton, tá? Então, é isso, né? Eu vou fazendo aí em toda a bordinha aí esse trabalho lindo. E agora, eu vou... As pitanguinhas... É o mesmo bico, mesma coisa, tá? Vou aplicando aí na base, tá? Pra dar um acabamento bem bonito. Se vocês também não quiserem, não precisa, mas como eu falei, eu tô respeitando bem aí o... O bolo de inspiração, tá? Enquanto eu tô terminando aí de fazer as pitanguinhas, eu queria convidar vocês pra curtirem o vídeo. É... É muito importante pro canal, ajuda muito. E também se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos, e ativar o sininho, né? Todo dia tem vídeo aqui no canal, todo dia aí eu posto as minhas decorações que eu faço aí o meu trabalho. Então, eu já peço pra vocês curtirem, se inscreverem e ativarem o sininho pra não perder nada, tá bom? Então, já tá concluída aí a parte da decoração. E agora eu vou colocando o topper, né? É... É... Eu faço no papel fotográfico. Eu mostro um pouquinho, né? Eu tenho um vídeo aqui mostrando um pouquinho como é que eu faço. Eu uso fotográfico pra fazer, mas se você tem Android, vocês... Eu aconselho vocês a usar o... O Pixel Lab, né? É um aplicativo aí muito bom aí pra fazer esses toppers. Eu não ensino, assim, eu não tenho um vídeo aqui no canal explicando como faz. Mas tem... Só vocês digitarem aí, é... Pixel Lab, pra fazer topper, vai aparecer um monte de gente aqui no canal explicando como é que faz, tá bom? Então, é isso, tá? Eu vou aplicando, né? Vou colocando aí o topper, tá? Foi pros dois meses, né? Foi... Esse bolo foi pro meu adversário. E tá aí concluído o nosso trabalho. Ficou bem bonito. Olha que lindo do baby... Mickey Baby. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que inspirem vocês aí na decoração de vocês. Então, é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.